Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CSGO. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Se quiser comprar granada, fica à vontade aí, o Molotov, se não quiser também só colete. Mas vamos acertar isso aí. Então temos kit boa, Gabs. Galera, que Deus me abençoe pra eu fazer uma jogada tão linda aqui, ó. Quem sair dessa smoke vai sair tomando. Cat, cat laranja, cat laranja. 4A, pô. Um duto e um atrás do bombe. Tá na smoke, tá? Vou pegar ele saindo da smoke aqui. Tá na smoke agora. Não. Cadê o kit? Caso, caralho. Tira o problema. Aqui, o kit. Aqui, 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 aqui. Kit vilã. Alguém não tá ouvindo também? Todo mundo tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Vocês escutam o Vilela também, né? Só ele que não escuta nós. Beleza. Fora. Vem fora. Armado deles, galera. Vai lá, Vilela. Vai lá. Isso. Cheguei pra ajudar você. Midi, tô com você. Tranquilo. Dá pra ganhar esse round, hein, mano? Vambora. Tem que descer rápido, Gabs. Não pelo duto, senão você vai morrer. Sabia. Tá ganho isso aqui. Um dentro do bombe. Tranquilo. Um dentro do bombe, eu marotei aqui, tá? Fiquei vivo. Dá pra ganhar, Gabs. Dá pra ganhar. Vou pegar a arma aqui, ó. Sabe essa aqui, o que eu matei o cara ali? O segundo. Eu escutei um passinho, mas eu tava na trocação com o cara. Se ele abrir antes, ele me mata. Eu tinha escutado, não quis acreditar. Porque eu tava na trocação, sabe? Quando a gente escuta, fala, mano, deixa quieto. Será que... Será que é coisa da minha cabeça? Tropa. Aí eu falei, mano. Olhei no radar rapidinho pra ver se era o amigo. Não era. Aí eu puxei a mira rápido. Foi o timing perfeito. Quem que faz o rotate aí? Pode ser o Vilela, né, Vilela? Faz você aí o... O Coringa. Nada B. Fazer uma play aqui, galera. Seguinte. É... Acabando essa... Fazer uma molotov ali, ó. Pra quando acabar essa smoke... Tô contando na minha cabeça. Mais ou menos. Pra ele recuar. Mas não tinha ninguém, pelo jeito. Podia ter um... Não. Podia ter um cara mirameado ali. Deve ter uma perfeitinha. Pra ver se ele tá preso ali. Vou tá pulando. Agora é só pegar info com o HE. Próximo cara que abrir aqui vai... Tomar um HE. Mas cuidado só com esse pixel aqui, ó. O cara próximo. Ah, eu vou puxar, mano. Sério. Não... Não repitam isso, mas... Esse cara tá de pistola. Quero... Pegar essa kill aqui. Vamos, vamos. Tô com a mi... Miolo aqui. Boa, galera. Tem arma aqui, Edu. Beleza. É... Não, não, não. Vilela, fica mais comigo esse round. Pode ser um rush lá. Faz HE. Eu vou fazer smoke e molotov. Fazer um anti-rush combinado aqui. Perfeitinho. Ó o rush, ó o rush. Vem, vem. Faz HE, faz HE. Cadê você, Vilela? Meu Deus do céu, cara. Foi mal, velho. O que? Puxa... 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 Puxa o molotov na hora errada. Tá miado, esse hoje. Ah, pô. Tô chegando. Esse hoje. Cantei a bola do round. Esse cara tomou o molotov no pé e consegue ainda... Matar a gente, velho. Só botar a mira, velho. Esse cara tá molotovado. Era... Você foi pelo fora direto, né, Midi? Era pra ser surpresa pela B, tá ligado? Vida. Ah, tá. E aí você surpreende e mata o... Vilela, faz a B aí. Vou ajudar fora. Se conseguir ficar vivo, eu ajudo o Secret, tá? Usa os granados, usa o granado. Aqui, eu pego eles aqui. Tranquilo, tranquilo. Olha a importância aqui, ó. Eu dou um repique atrás dela. Fiquei vivo, tranquilo. Aqui é tudo meu. Ó, vai usando os seus recursos... A seu favor. Agora eu já viro aqui, ó. Aproveito que a Smoke tá pra mim ali. Tranquilinho. Vamos ver se bate no corpo dele. Voltaram. Outra dica, galera. Sempre quando vocês estiverem numa escada... Quiserem jogar Red Glitch... Nunca abram perto da parede. Alguém sabe me dizer por quê? Secret ainda. Ó, só brincando com ele. Só brincando. Alguém sabe me dizer por que não abrir? Perto. Quando a gente abre próximo da parede... O inimigo tem uma referência... Nossa ali. De mira. Muito mais fácil... Ele mirar... Em algo que esteja... Uma referência... Lateral que seja... Do que toda essa... Esse... Tanto pra mirar. Então se você ficar agachando, levantando... Mudando o pixel... Mas nunca abrindo... Perto da parede... Você vai ter uma... Uma vantagem absurda. Já vou clipar esse round aqui... Pra depois virar... Virar reels. 5x1... Nuck. Tem um monte... Tem umas outras também. É... Mireje... 1x4... Que vira reels... Pra explicar pra vocês depois. Tranquilo. Você já gastou já. Ó, molei uma. Fiz a ganhar no pé dele. Como que eu não fiz tudo isso? Mano... Como que eu não fiz? Eu achei que ia ser lindo esse spray. Eu fiz a molotov. Fiz a ganhar no pé. Tudo certinho. Mano... Tudo com 10, velho. Tomar HE e molotov no pé. Jogarem na mira... Vocês ganham. Ó... Pro Dumbledore, Smid. Em cima. Vai em cima da janela. Já dizia mil manos, Chaves. Essa pergunta é muito fácil. Faz uma mais difícil. Na direita ainda. E tudo miado aí. Essa é fácil. Faz uma mais difícil. Não, uma minha respondência. Isso é muito fácil. Próximo. Não, vamos... Não, não, não. Vamos abrir a... Sem segredo, tá? Se não tiver mole casa, a gente abre. Os três primeiros respawns. Os dois atrás porta. Se tiver mole, para. Parou, 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 parou. Não se mata, não se mata. Tranquilo. Ó, B pulando. Não, não. Volta, volta, volta. Se liga só, galera. Volta aqui, porta, tá? A gente vai entrar a porta sem segredo. Ai, tá atirando. Pegou. Voltou, voltou. Calmou, calmou. Fecha a porta aí. Isso. Calmou, rapaziada. Um da B vai girar. A gente finaliza a B no rush, tá? Vem vindo, walk. Não perca tempo, galera. Vamos aqui. Isso. Mid vai na frente no pulo. Pula no contato, tá? Ele deve ter recuado. Bora. Um, dois, três e... Rasgou, rasgou, Mid. Desceu, galera. Catch um. Só desce, galera. Ignora esse cara. Só... Vamos ganhar espaço. Vidro, double doors... E double doors. Breaking Bad, não. Gaps, não. Primeiro ganho espaço. Rampa, rampa, rampa. Dois rampas, galera. Dois rampas. Fiquei vivo. Rampa também. Ainda, galera. Ó, quando a gente tá nessa situação de B dominada, a gente tem duas opções. Ou comer pro Breaking Bad, ou todo mundo pro double doors, pra saber onde vai ser o plant. Porque senão, é muito lugar pra dar cover. Aquele plant você não protege de nenhum lugar, gatos. Tá, se quiser eu chamo atenção. Deixa a flecha pra eu chamar atenção. No terra. Boa. Fica alguém bangando na direita ali pra ele? Pra não cegar ele? Se alguém tiver. Vamos ver se eu pego esse danado aqui, ó. Aqui. Agora. Caiu o bomb. Peguei, peguei, peguei. Vem. Ah, é minha, galera. Ah, é minha. Vem, vem, vem. Boa. Já olha o miolo, tá, Vilela? Garante o miolo que Cat é meu. Ainda mid. Edu, pega a posição. Isso. Tá meio ruim essa smoke. Cuidado ele marotar, velho. Pelo duto. Guardaram. Só tô olhando o Cat aqui pra não fazer... Ah, o Cat, Cat. Tá Cat, mid, na direita. Quase CT. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, CT. Vambora, vambora. Deixa guardar não. Boa, Edu. CT agora. CT com 10. Se pá, ele morre. Ó, presta atenção agora na Cal, hein. É... Eu vou fazer as duas... Me deixa a smoke lá e já falo pra vocês. Eduzinho, você vai fora, tá? Pode bangar já essas duas ali. Vai ter smoke. Aí, obrigado. Galera, presta atenção. Ah, C4. A gente vai entrar A quando o cara descer duto, tá? O cara da A entrar... Descer duto, a gente entra na mira A. Na mira sem segredo. Não precisa ir fora. É só o Edu. A passagem não é fora, pessoal. Entra pela esquerda da Smokes, vocês, então. Vem cá, Vilela. A gente vai entrar A, pessoal. Bora, entra. Aí, ó. Duto desceu. Vamos lotovar duto. Cuidado do amarelo, tá? Nada, nada amarelo. Meu Deus. Tranquilo. Último round, tá, galera? Você tem que vir. Mira a casinha, o... Putz. Tá. Mira a casinha, Vilela. Entra na casinha. Tô olhando o Cat. Então, toma essa. Boa, galera. Nossa, mais uma com trentinha. Valeu, galera. Mais uma partida com os meus alunos. Vitória. Boa, Edu. Jogou muito. Se você quiser fazer parte da Comunidade Segredos Pros, o link tá na descrição. CCRFPS.com.br Todas as informações que você precisa lá. Aula presencial comigo. Joga comigo. E eu vou tirando suas dúvidas, corrigindo os erros. E a comunidade toda aí, no WhatsApp, no PS, no Sport, mais de 100 vídeos. Toda semana pra ligar com você no mercado. E é GG Easy, abraço, moleque, sai no pinote. Esses bonecos sem braço, na posição de bote. MNR é bigode, CSR até bigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então, treva, banga, ruxa, mata. Puxa uma giga e dá um giro na loja. Tchau. Tchau.